Vamos, vamos, acabaram suas férias. Me solta! Espero que sua estada tenha sido agradável. Agora vão conhecer a casa grande. Quê? Cala a boca! Como se a trama falasse assim depois de arruinar a vida dela? Calado, Aurélio! Vocês arruinaram minha experiência! Eu quero meu advogado, isso é uma injustiça, eu sou inocente. Eu te odeio, eu te odeio, Rogério, eu não sei como eu acreditei em você, me solta! Porque eu era sua única possibilidade para deixar de ser uma pé rapada. É melhor ser uma pé rapada do que ser uma assassina como você. Eu fui boba. Que pena, mas é tarde para se arrepender. E eu que ainda pensava que você não ia me trair. Por que não me toquei que estava com o ser mais desprezível do mundo? Por que estava mais preocupada com o dinheiro que ia tirar de mim? Posso ser muito desprezível, mas você não fica atrás. É, queria o dinheiro, mas também queria você. Parece que nós dois nos enganamos. É, nos enganamos. Vamos! Anda! Não empurra, não empurra! Me solta! Laranja, doce, limão azedo Me dá um abraço Que eu já vou cedo Já vai sim! Levanta daí! Já pagaram minha fiança, não é? Meu tio vem me buscar! Não, Peru, eu tinha avisado. Vai mudar de xadrez. Mas o que aconteceu, isso não é possível. Não interessa o que aconteceu. Vamos embora. É uma ordem, tá? Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu... Não, essa mulher disse que vai me levar. Essa mulher disse que vai me levar. Nessie. Vai ser levada ao presídio feminino. Não pode ser! Onde está o meu tio? Onde está o meu tio? Calma, calma. Vamos ir à frente a obedecer de uma vez. Doutor, me ajuda, me ajuda! Todos os seus pertences na mesa. Tira a roupa. O quê? Mas o que é isso? Ou o pederça em silêncio e responda sim, senhor. Sim, senhor. Mais forte! Sim, senhor! Sim, senhor! Desculpe, é que eu não conheço isso. E também eu vou sair logo. Isso é realmente necessário? Olha só o novato, minha gente. É verdade. Eu sou inocente. Ah, claro. Aqui todos são inocentes. De qualquer maneira, faça o que mandarem ou vai se dar muito mal. Sim, senhor. Eu não quero problemas. Você é o prisioneiro 1614. Guarde bem o seu número. Sim, senhor! Sim, senhor. Em silêncio e sem demora, deixem seus pertences no balcão e vão passar para o próximo quarto para a revista. Aquela que resistir assume as consequências. Está claro? Nome? Ursula Arana. Suas coisas. Estou esperando! Não. São minhas. Foi meu pai que me deu. A loirinha não vai deixar as coisas porque foi o papai que deu. Aqui você não é nada. Aqui você não tem privilégios. E guarda isso. Aqui você tem que obedecer. Está entendido? Me dá! Nome? Malena Catanho. Música Música Música